O que é o Enfeite? Então se você quiser aprender, continua assistindo Gente, para começar a fazer esse enfeite A gente vai precisar de forminhas para brigadeiro O correto seria forminha para cupcake Que é aquela forminha maior Ela é bem maior que essa Mas como eu não achei Eu achei só essa aqui de brigadeiro E nesse tamanho assim Então se você achar das forminhas daquelas de cupcake que são maiores É o ideal, tá bom? Eu vou fazer com essa porque eu não achei Essa eu comprei em uma lojinha De R$1,99 Que tem aqui perto de casa Que vende também artigo para a festa E eu paguei só R$1,50 Eu peguei a rosa porque é bem feminina E vai ficar bem legal Então aqui no fundo da forminha Com uma tesoura pequena Você vai fazer um furinho Assim Um furinho bem pequenininho Então meninas Depois que você furou as forminhas Aí agora a gente é só colocar no pisca-pisca Um por um É bem fácil, gente Só vai passando aqui Se quiser dar uma amassadinha assim nas forminhas Pode amassar um pouquinho Do jeito que você achar que fica mais bonitinho Então gente Terminei de passar em cada lâmpada do pisca-pisca E dá esse efeito super bonito, gente Ó E é muito fácil e rápido de fazer Então Aí agora Eu vou ligar ele para vocês verem como é que ele fica ligado E ficou assim Daí é só você colocar no lugar onde você quer enfeitar Pode ser em cima da cabeceira da sua cama Ou em volta do espelho Onde você achar que fica mais legal ele no teu quarto, tá? Eu vou ligar ele para a gente ver como é que ele fica ligado Então, gente O resultado foi esse Eu coloquei ele em volta Todo do meu espelho E nessas partes assim do lado E em cima Eu colei durex Para ficar bem preso assim Não ficar soltando ou balançando E deu super certo Ficou muito lindo Ele Eu passei ele todinho em volta do espelho E ainda sobrou um pedacinho ali embaixo Então, gente Eu amei essa dica Eu espero também que vocês tenham gostado Se ficou alguma dúvida Pode escrever aí Que eu vou responder Se vocês gostaram do vídeo Não esquece de dar um joinha Beijo, gente Tchau 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 Tchau